Agora essa matéria serve como um alerta para pais e mães e também professores. Vocês já ouviram falar na brincadeira quebra crânios? Ela é famosa nas escolas de todo o Brasil e leva esse nome exatamente por colocar a vítima da brincadeira em uma situação de grande perigo. A execução dela é a seguinte, três pessoas ficam lado a lado. A do meio ao saltar leva uma rasteira de quem está nas laterais. O fato é que as consequências da queda, apesar de ser uma pequena distância, podem acarretar para quem cai no chão problemas sérios e graves envolvendo a coluna vertebral e até mesmo levar a um traumatismo de crânio. O Corpo de Bombeiros de Erechim gravou um vídeo explicativo para que os pais e mães tenham ciência de como ocorre essa brincadeira. Preste atenção. Brincadeira do esmaga crânio? Bora, como é que funciona? Funciona assim, nós dois pulamos primeiro e depois você pula, ok? Ok. Vamos lá. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul alerta sobre os riscos da brincadeira mais conhecida como esmaga crânio, que vem sendo realizada em escolas e dentro de casa. Orientamos que esse tipo de brincadeira pode ocasionar lesões graves, gerando sequelas ou até mesmo a morte. Se você não quer que um familiar seu, um amigo ou até mesmo um colega venha a morrer, não realize esse tipo de brincadeira.